A Associação Brasileira de Clínicas de Vacina vem trabalhando para tentar trazer para o Brasil, para as clínicas privadas, uma vacina que possa ser utilizada. Mas a gente precisa lembrar que qualquer vacina para ser comercializada no Brasil, ela precisa ser primeiro registrada na Anvisa e aprovada em caráter regular, então não em caráter emergencial. Então, nesse primeiro momento, o que nós teremos na rede pública são vacinas que vão ser liberadas em caráter emergencial. A partir do momento que uma vacina passa a ser registrada em caráter de rotina, aprovada pela Anvisa, aprovada pela Conatec, a partir daí ela passaria a poder ser comercializada. Então, o que a Associação Brasileira de Clínicas de Vacina está tentando fazer é fazer esse registro e aprovar uma vacina em caráter regular, tentando também fazer com que isso aumente a quantidade de vacinas que possa ser ofertada pelo SUS e também para as clínicas privadas. Um laboratório indiano que já esteve, inclusive entrou em contato com o Ministério da Saúde para fazer o registro e oferecendo doses para o SUS, está tentando trazer para o Brasil, para as clínicas privadas, cerca de 5 milhões de doses para que a gente possa também auxiliar na imunização das pessoas que, por acaso, não entrariam no calendário agora, nos grupos prioritários, e a gente poderia estar antecipando a imunização dessas pessoas. A Coronavac seriam essas indianas, essas que vêm da Índia? Não, a Coronavac, a vacina chinesa, a Coronavac também está no portfólio, ela tem interesse de trazer a vacina para o Brasil também, em caráter regular. A vacina que está sendo negociada é uma vacina de um outro laboratório, mas ela é similar à Coronavac, é uma vacina inativada também. Mas essa vacina não teria permissão ainda para ser vendida no Brasil, para ser comercializada? Não, ainda não, porque o registro ainda não foi aprovado. Está sendo submetido, os documentos já foram encaminhados, e aí a gente aguarda agora para ser aprovada. Só lembrando, o que houve da Índia, está sendo trazido da Índia para o Brasil um carregamento de vacina produzida, desenvolvida pela Oxford e pela AstraZeneca. Como na Índia a produção já está mais avançada do que na Fiocruz, o Ministério da Saúde está trazendo vacinas na Índia, que são muito ou iguais, a vacina está sendo produzida na Fiocruz, para que a imunização comece agora no SUS. Então, a vacina da Índia que o Ministério está trazendo é igual à vacina da Fiocruz. É idêntica, né? Houve muita confusão até a respeito disso. Agora, falando sobre preço, doutor Marcelo, qual é a previsão, a estimativa de preço? É ruim a gente ficar especulando isso, mas existe muita dúvida já em relação à população que não vai entrar nos grupos prioritários logo de cara, né? É difícil a gente falar preço, porque a negociação ainda está em andamento e não teve o registro. Porque todos os valores, eles estão discutidos com o Ministério também. Mas o senhor acredita que algo em torno de R$ 500 a R$ 1.000, uma dose, deve ser a possibilidade? Provavelmente, porque quando a gente vê o que está sendo praticado na China, a China já tem vacina sendo comercializada. Eles comercializam vacina contra coronavírus lá. Lá na China, está saindo em torno de US$ 50 da dose. A gente imagina que o valor deve ficar parecido com isso. Seria um valor em torno de R$ 500 a R$ 800. Certo. Vai ser um valor alto, né? A gente não sabe quem vai ter condição de pagar por essa vacina particular, mas a gente sabe que as pessoas vão tirar dinheiro ali de onde não tem. Tamanha comoção diante da luta contra esse vírus, né? Vai existir por parte dos laboratórios particulares alguma restrição? Alguma... Porque a procura vai ser grande. A gente imagina que toda dose que chegar não vai ser suficiente, né? É difícil dizer, porque a ideia é que a vacina chegue só no segundo trimestre. Então, nós não teríamos vacina nos laboratórios particulares. A partir de abril, então, mais ou menos. É, nas clínicas privadas, só depois de abril. Porque tem o trâmite do registro da vacina. Então, é difícil a gente dizer, porque se o Ministério da Saúde conseguir ter quantidades de doses suficientes e uma estratégia, e a gente vai depender de qual vai ser a estratégia, de uma dose só, a gente conseguiria ter uma cobertura maior. Então, é difícil dizer o que vai acontecer. Não tem vacina sobrando. Então, por isso também que não se consegue trazer uma quantidade muito grande de doses para cá. E, infelizmente, nesse momento, o que está havendo, realmente você tem vacinas melhores e vacinas que não são das melhores. Então, por exemplo, os países mais ricos têm utilizado as vacinas de RNA mensageiro, que é da Pfizer e da Moderna. Então, os Estados Unidos, Israel, Inglaterra, França, Europa inteira, né? Chile tem usado essa também. Então, e o restante do país, o restante do mundo, tem ficado com as outras vacinas. Não é que as outras vacinas sejam inferiores, mas são vacinas com outras tecnologias. A vacina da Fiocruz, ela tem uma tendência a ter uma proteção superior à vacina do Butantan. Só que quando a gente pensa em desfecho, em eficácia da vacina, quando a gente está utilizando a população geral, provavelmente nós teremos resultados positivos com as duas. Porque as pessoas estando imunizadas e adoecendo menos, o vírus começa a ter uma dificuldade de circular. Então, a gente enfraquece a circulação do vírus e as coisas começam a voltar ao normal. Se Deus quiser. É isso que a gente espera, né? Exatamente, mas para que isso aconteça, a gente precisa começar a vacinação. E o início da vacinação tem que ser com a vacina que tiver.